Criada em novembro de 2019, a Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Transparência investe forte em inovação e avanços na modernização e transparência, integridade e no controle das contas públicas da Universidade Federal do Maranhão. A universidade agora está muito mais interativa, moderna e integrada, com menos burocracia, mais eficiência e os melhores resultados. Com o novo organograma, a UFMA ganhou mais agilidade nas soluções das demandas da comunidade universitária. Também foram implantadas consultas públicas para processos licitatórios na contratação de empresas, o novo plano anual de contratações, o almoxarifado virtual e o primeiro sistema eletrônico de pautas para solicitação de serviços de comunicação e eventos. Outra inovação estratégica foram os sistemas integrados de gestão. São eles gestão de atividades acadêmicas, patrimônio, administração e contratos, gestão de recursos humanos e o sistema eletrônico de informação. Durante a pandemia, mais de R$ 80 milhões foram investidos em licitações para a continuidade das atividades e o enfrentamento da Covid-19. A UFMA também atualizou o plano de dados abertos, o regimento geral e aderiu à plataforma Mais Brasil. Saiba mais sobre os avanços na gestão da UFMA em www.ufima.br e nas nossas redes sociais.